Música Quero ver se eu tô indo Nunca de frente pegar de trás Eresolento, meu amor O pior cê nem conhece Vai enlouquecer quando sentir meu Sobe e traz, 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 traz Me sobe e traz, 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 traz E meu sobe e traz Sobe pés Eresse alemã, amor O pior cê nem conhece Vai enlouquecer quando sentir meu E de meu Deus, sobe desce De meu Deus, sobe E de meu Deus, sobe De meu Deus, sobe Despedece